Calma, torcedor vascaíno, você tá nervoso só porque perdeu pro Nova Iguaçu? Joguinho de Carioca com time misto? Você, torcedor vascaíno, que não tá acreditando no projeto de médio a longo prazo? É assim que o senhor Alexandre Matos pensa? É assim que ele, que ontem deu entrevista ironizando o torcedor que cobrou ele na social de São Januário na última partida? É isso, torcedor vascaíno. Em uma noite em que foi mais do que exposto o nível baixíssimo de elenco que nós temos, talvez tenhamos um time que seja aceitável, mas e o elenco? Quando o Paulinho Paula se machuca, não tem ninguém pra entrar no lugar. O Bruno Praché descai de produção. Que Vasco é esse? E o dia que o Lucas Piton não jogar, vai confiar no Vitor Luiz? E o Verrete, que tá mal. Teria alguém pra fazer a função dele? Pois é, Alexandre Matos, o seu trabalho de médio a longo prazo está irritando o torcedor. E pra te lembrar, hein? Esse elenco aí tá me mostrando um filme que eu e todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, já assistimos. Esse filme não foi bom. Esse filme foi mais do mesmo. E tá todo mundo de saco cheio. Será que veremos tudo de novo? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos de Alexandre Matos 777 e o projeto de médio a longo prazo.